Música Ué, cadê a carne? Hoje não tem, você esqueceu que é sexta-feira santa? Que me importa que seja sexta-feira dos santos ou do demônio? Eu vou buscar o que quero e nenhum carola vai intervir. Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Cuidado, Zé, o diabo queita! Se eu o encontrar, vou convidá-lo para jantar. José Mogi Camarins, ainda criança, passava horas lendo gibis, assistindo a filmes de terror na sala de projeção em que seu pai trabalhava. Ele brincava de teatro com bonecos e montava peças com fantasias feitas de papelão e tecido. José Mogi Camarins nasceu em uma fazenda pertencente a fábricas de cigarros Caruso, na Vila Mariana, em São Paulo, e é filho de Antônio André e Carmen Marins, e neto do espanhol José Marins, que chegou ao Brasil em 1904. Quando ele tinha três anos de idade, a família de Mogi Camarins veio a se mudar para os fundos de um cinema na Vila Anastácio. O pai de Mogi Camarins passou a ser gerente do cinema. Depois que Mogi Camarins ganhou uma câmera V8 aos 12 anos de idade, ele não parou mais de fazer cinema, e essa era a sua vida. Muitos de seus filmes aterzanais feitos nessa época, eram exibidos em cidades pequenas, cobrindo assim os custos de produção. A Autodidata montou uma escola de interpretação para amigos e vizinhos, e quando ele tinha 17 anos de idade, e depois de vários filmes amadores, ele fundou com a ajuda de amigos a Companhia Cinematográfica Atlas, especializado em terror escatológico. Mogi Camarins criou uma escola de atores em 1956, onde na década seguinte montaria uma sinagoga, em 1964, no bairro do Brás, onde fazia experiências com atores amadores, usando incesto para medir sua coragem. Mogi Camarins criou um personagem popular, sem se basear em nenhum outro mito conhecido mundialmente. O Zé do Caixão, o seu personagem mais conhecido. Esse personagem foi criado no dia 11 de outubro de 1963, após ser atormentado por um pesadelo, no qual um vulto o arrastava até seu túmulo. Segundo o próprio José Mogi Camarins, o nome Zé do Caixão, veio de uma lenda de um ser que viveu milhões de anos atrás no planeta Terra, e se transformou em luz, e depois de anos, esta luz voltou à Terra. A primeira aparição do personagem foi no filme A Meia Noite Levarei Sua Alma, em 1963. Desde então, ele apareceu em diversos filmes, ganhou popularidade, e tem sido retratado em diversas outras mídias, embora raramente mencionado nos filmes. O nome verdadeiro Zé do Caixão é José Féu Zatanas. Marins dá uma explicação para o nome, em uma entrevista para o Portal Brasileiro do Cinema. Ele explicou dizendo, eu fui achando um nome, José Féu, Féu por ser amargo, e achei também Zatanas legal, porque de trás pra frente fica Satanás. E essa foi a explicação da criação do nome José Féu Zatanas. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena curiosidade do Zé do Caixão, um dos personagens mais populares do terror brasileiro. Você gostou desse pequeno especial de sexta-feira 13? Então deixe aquele joinha, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e se puder, compartilhe. Isso ajudaria muito com a divulgação do canal. Agradeço o apoio de todos vocês, e até o próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL